Música Municípios em situação de calamidade vão receber linhas de crédito especial para financiar a produção. Combate a dengue, anunciada hoje nova pesquisa que vai reforçar o controle da doença no país. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Iorque para participar amanhã da Assembleia Geral da ONU. Como é tradição, o Brasil é o primeiro a discursar no debate geral da Assembleia das Nações Unidas. Isso ocorre porque o governo brasileiro foi o primeiro a se tornar membro da ONU em 1945. Pesquisa do IBGE atesta a melhora de vida das famílias brasileiras, com aquisição de mais bens e também da casa própria. Municípios têm até 31 de outubro para garantir mais recursos para creches. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Dois bilhões e meio de pessoas em todo o mundo estão sob ameaça do vírus da dengue. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. E para combater o vírus, uma nova técnica está sendo testada na Austrália, no Vietnã e na Indonésia. E chega agora ao Brasil por meio da Fundação Oswaldo Cruz, que já começou os testes em laboratórios. A Vigilância Ambiental vai de casa em casa. O objetivo é alertar a população sobre os riscos de novos focos de dengue. Principalmente agora, que voltou a chover em diversas regiões do país. É um período que a gente tem que fazer uma prevenção rápida, porque é o período do início da chuva. O mosquito, ele coloca os ovos no depósito sem água e fica ali a 40 até 450 dias. E quando começa a chover, esses ovos começam a incluir e virar mosquito. Pela segunda vez neste ano, Tenésio recebeu a visita da Vigilância. A piscina e o canil da casa do aposentado tiveram atenção especial dos agentes. Para o morador, a inspeção traz tranquilidade. É segurança para a gente, para toda a comunidade. Toda a vizinhança, se tivesse essa preocupação, talvez o problema de dengue já nem existia. E para intensificar o controle, a Fundação Oswaldo Cruz está trabalhando num projeto inédito para o país. A ideia é introduzir uma bactéria no mosquito Aedes aegypti, que vai bloquear a transmissão do vírus da dengue. O novo método vai ser usado para complementar o controle dos focos da doença, já que o combate aos criadouros vai continuar. Segundo Edmilton, a visita nas residências é considerada uma das medidas mais eficazes para eliminar o mosquito. Além do trabalho da vigilância, é importante que no dia a dia, o morador também atue como um agente. O morador é muito importante no controle da dengue, porque se ele fizer uma inspeção durante um dia, uma vez por semana na sua casa, verificando os depósitos de água parada e eliminando, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito no controle da dengue. A meta é que até 2014, o novo método de combate à dengue seja colocado em prática em todo o país. Os municípios da região norte, nordeste e centro-oeste, que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública, vão receber linhas de crédito especiais para financiar o setor produtivo. Foram autorizados empréstimos de até R$ 200 mil, com prazo de pagamento de 30 dias. Além disso, o valor pago aos atingidos pela seca ou fortes chuvas aumenta de R$ 300 para R$ 400. A medida deve beneficiar 500 mil famílias. Municípios do nordeste do Pará e do Tocantins ficaram sem energia neste fim de semana por aproximadamente meia hora, após uma falha em uma estação elétrica no Maranhão. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, apenas serviços essenciais, como hospitais e escolas, não ficaram sem luz. Uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico foi convocada pelo Ministério de Minas e Energia para investigar o motivo da falha. O repórter Ricardo Acarandina acompanhou a reunião e tem ao vivo as informações. Acarandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. O problema começou na subestação de Imperatriz, no sul do Maranhão. Um equipamento pegou fogo e o sistema que devia identificar este curto-circuito não funcionou. Por isso, um outro sistema de proteção entrou em operação e fez o corte de energia que atingiu os estados da região norte, estados da região nordeste e alguns estados da região norte. Esse corte foi seletivo, não atingiu hospitais nem outros serviços de emergência. De acordo com o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chip, esse desligamento seletivo evitou que o problema se alastrasse por outros lugares. Essa perda de energia para essas duas regiões fez com que houvesse uma queda de frequência e aí desligamento de algumas térmicas que não operam com frequências baixas. E aí você teve uma perda de praticamente 4 mil megawatts. Bom, isso fez com que atuasse um esquema programado, automático, de corte de cargas, ou seja, que é o esquema regional de alívio de carga, em que as cargas são selecionadas previamente, indicadas pelas distribuidoras, para que nessas circunstâncias o corte seletivo dessas cargas faz com que você não tenha um evento mais drástico, uma propagação descontrolada do evento. Bem, amanhã uma outra reunião vai tentar identificar o problema que causou a falha no primeiro sistema de proteção. E daqui a mais ou menos 20 dias, o Operador Nacional do Sistema Elétrico deve entregar à ANEL um relatório mais detalhado sobre o corte de energia. Renata. Obrigada, Carandina, com informações ao vivo, direto do Ministério de Minas e Energia. Obrigada. Municípios que precisam garantir mais recursos para creches têm até 31 de outubro para informar ao governo o número de crianças atendidas pelo Bolsa Família que estão matriculadas nas creches públicas. A repórter Mara Kenup foi conferir o que representa ter uma creche para uma família em Águas Lindas de Goiás. Na casa de Ronânia, o dia começa de madrugada. São quatro filhos para colocar roupa, pentear cabelo, dar o café da manhã e preparar as mochilas. Os mais velhos, de 5, 7 e 8 anos, vão para a escola. A caçula de 3 anos, Ronânia, deixa na creche, que fica a 2 quilômetros de casa. Tudo isso ela faz antes de ir trabalhar o dia inteiro como babá. É uma rotina cansativa essa para você? É, sinto-se em cansativa. Mas além dela estar lá, de eu sair de manhã e chegar à noite, ela fica lá tranquila, não tem preocupação porque ela é um lugar bem seguro. A creche fica no município de Águas Lindas de Goiás e é fundamental para a Ronânia, que não tem com quem deixar a filha Isabela. Além da menina, os funcionários cuidam de mais 129 crianças de 0 a 4 anos. O elefante estava sentado, aí ele estava indo toda a folha, e aí acabou. E a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Aqui, a garotada brinca, estuda, almoça, lancha e participa de atividades em tempo integral. Mas nem todas as crianças do município têm a mesma oportunidade que essas aqui. É que faltam vagas. A procura aqui é grande, tanto pela manhã, quanto pela tarde. Sempre tem mães procurando por vaga. A prefeitura faz um levantamento do número de crianças de 0 a 4 anos, beneficiárias do Bolsa Família na cidade, para solicitar repasse financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, por meio do programa Brasil Carinhoso. Com o dinheiro, vai poder ampliar o número de vagas e contratar novos funcionários. Tendo um incentivo de recurso a mais para isso, a chance de ele criar uma creche onde tem essa população mais pobre, seja ele ou seja uma rede conveniada, é maior. Então, é expandir um serviço que é necessário para o público que mais necessita. Só assim, outras mães vão poder ter a mesma sorte. Ou seja, trabalhar tranquilas como Ronânia. Como tem muitas mães que precisam trabalhar, que não tem onde deixar seus filhos, queria sim que tivesse a oportunidade de conseguir uma vaga dessa, né? Porque é muito bom, muito bom mesmo. A presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Iorque para participar amanhã da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta será a segunda vez consecutiva que Dilma Rousseff abrirá os debates do encontro, que este ano vai tratar de temas como mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Nova Iorque na manhã de domingo, um dia sem compromissos oficiais. Já na segunda-feira, ela teve um encontro bilateral com o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Ela se dedicou durante o dia a finalizar o discurso que fará na abertura do debate geral da 67ª Assembleia das Nações Unidas, marcado para esta terça-feira. Esta será a segunda vez que a presidenta Dilma Rousseff vai abrir o debate geral das Nações Unidas. No ano passado, ela entrou para a história como a primeira mulher a abrir o encontro. No discurso, ela falou sobre a crise financeira internacional e também sobre a necessidade de se reformar o Conselho de Segurança da ONU com a entrada de mais países. Temas que ela pode voltar a abordar este ano. Também é esperado que ela fale sobre desenvolvimento sustentável. Durante o encontro com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, foi discutida a situação na zona do euro e maneiras de aumentar a parceria entre Brasil e União Europeia. E amanhã, além de participar da abertura do debate geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Logo depois, se reúne com o governo da Indonésia e com o Conselho de Relações Exteriores. Um grupo formado, um grupo que reúne representantes do mundo financeiro, empresarial e acadêmico. Os atletas que vão disputar a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016 vão receber incentivos de mais de um bilhão de reais. A meta é ampliar o número de medalhas no Mundial. Um outro aliado para garantir um bom desempenho é o Bolsa Pódio, que vai pagar até 15 mil reais por mês para os atletas de alto rendimento. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff explicou como será feito o investimento. Nós vamos investir 690 milhões de reais até 2016 na Bolsa Pódio, que é uma nova categoria que criamos para o Bolsa Atleta. Vamos investir 310 milhões de reais para construir, reformar e equipar. 22 centros de treinamento de altíssimo nível para os nossos esportistas. Nesses centros, os atletas vão ter acesso ao que há de mais avançado na ciência do esporte. Nós queremos fazer a Olimpíada Brasileira do Atletismo e reunir estudantes e jovens de todo o país e fazer com que eles sejam estimulados a praticar modalidades do atletismo. Facilitar o acesso à geração e o uso de dados geoespaciais. É essa a ideia de um encontro em Brasília que discute a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O evento reúne em Brasília cerca de 150 participantes de vários estados e também de outros países. A ideia é ampliar a cooperação entre universidades, gestores públicos e o Sistema INDI, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Criado em 2008, a INDI é uma plataforma de dados com várias informações e pesquisas do governo que podem contribuir para a elaboração de políticas públicas em diferentes setores. Essa plataforma trabalha com dados georreferenciados e quem trabalha com política pública hoje sabe que não pode desprezar o impacto da ação pública no território. Então ela permite com que o gestor público conheça melhor o território onde ele está planejando a sua política e possa contribuir para que essa política tenha mais resultados positivos do que impactos negativos. Para este professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que participa do encontro, a integração entre diversos setores da sociedade pode melhorar os serviços prestados ao cidadão a partir dos dados fornecidos pela INDI. Quanto mais parceiros a gente tiver, mais forte é a conexão da rede como um todo. Mais variedade de informação vai estar disponível, portanto melhores produtos vão ser formados no final. O encontro vai até a próxima quarta-feira aqui em Brasília. Qualquer pessoa pode ter acesso à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais pelo endereço que está na sua tela. Entre 2009 e 2011, mais de 3 milhões e meio de pessoas passaram a trabalhar com carteira assinada no país. E a renda dos trabalhadores cresceu mais de 8%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, mostram também que graças a essa melhoria no nível de renda, muitas pessoas agora têm acesso a equipamentos que antes não podiam comprar. Os detalhes, na reportagem de Daniela Almeida. Clécio trabalha duro como pintor e pedreiro. O esforço de tantos anos tem valido a pena. Hoje ele volta em carro próprio para a Casa Nova, financiada há quase dois anos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Dentro do lar, onde mora com a família, em Valparaíso, Goiás, os eletrodomésticos também se multiplicaram nos últimos anos. A televisão e o DVD são para o pequeno Emanuel assistir aos desenhos animados. A geladeira com freezer armazena comida que a esposa, Ana Paula, vai preparar no fogão de bancada recém comprado. E na cozinha, há ainda forno elétrico, filtro de água gelada e liquidificador. Com a renda média de R$ 3.200 por mês, Clécio só pensa em progredir para dar mais conforto à família. Eu penso em comprar uma geladeira maior, uma TV maior, montar o quarto melhor para minha filha. E, se Deus quiser, daqui uns dois anos, quem sabe trocar de carro. A esposa, Ana Paula, é zelosa com a casa e com os novos eletrodomésticos. Vinda de uma família cearense de 14 filhos, ela dá valor a cada bem comprado pelo marido. A história de Clécio e Ana Paula não é isolada. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, outras famílias estão melhorando de vida. E com o aumento da renda média mensal entre os anos de 2009 e 2011, cresce também o consumo de bens e a aquisição da casa própria. A PNAD 2011 revela que os imóveis próprios representam quase 75% dos domicílios e que a maior parte deles já são quitados. A pesquisa também mostra quais os bens que tiveram maior crescimento entre 2009 e 2011. O microcomputador com acesso à internet, os aparelhos celulares, as máquinas de lavar, os filtros de água, os fogões, as geladeiras, chegando a 95,8% dos lares brasileiros. A Ana Paula, grávida de oito meses, tem desfrutado da comodidade de ter uma máquina de lavar na hora de deixar as roupas limpas. Quando terminava de lavar, estava toda quebrada, com as costas doendo. Agora não tem mais isso, não. Foi a mão na roda. Em agosto, os desembarques domésticos bateram recorde da série histórica para o período, ultrapassando a marca de 7 milhões de passageiros. No acumulado de janeiro a agosto, houve aumento de mais de 8% no número de desembarques em relação a 2011. Os dados foram apurados nos 62 aeroportos administrados pela Infraero. Projetos de incentivo à leitura e à inclusão produtiva devem chegar a municípios da região nordeste. Serão selecionados 175 projetos para contemplar áreas rurais mais carentes por meio de mini-bibliotecas. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e de lá traz as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. As propostas para este edital devem ser enviadas até o dia 19 de outubro. E sobre esse assunto que eu converso agora com Valdir Stumpf Jr., que é da Embrapa. Valdir, conta para a gente, boa noite, primeiramente, quem pode participar desse edital e o que as pessoas devem fazer para se inscrever. Esse edital está aberto às instituições federais, estaduais e municipais, que têm interface com o eixo de inclusão produtiva rural do programa Brasil Sem Miséria. E ele pode ser encontrado, pode ser acessado no endereço eletrônico no site da Embrapa, www.embrapa.br barra mini-bibliotecas. E os contemplados ganham que materiais para dar início a essa mini-biblioteca? É um conjunto de obras que a Embrapa edita que atendem esse eixo de inclusão produtiva rural. Então, é um conjunto de mais de 120 publicações, um conjunto de programas de rádio, que é o nosso Prosa Rural, e um conjunto de programas de televisão, que é o Dia de Campo na TV, que são programas construídos para esse público, que vai ser beneficiado pelo eixo de inclusão produtiva do programa Brasil Sem Miséria. E qual que é a importância dessa estrutura para os jovens e também para os adultos que moram no campo? É oportunizar conhecimento, capacitação, transferência de tecnologia, nesse programa do governo federal, que é um programa construído, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa. Então, é um conjunto de propostas para nós podermos tirar essas pessoas que estão nessa faixa abaixo da linha da miséria e que somam hoje praticamente 16 milhões no Brasil. Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com foco no semiárido brasileiro, em 14 territórios da cidadania, e nós vamos oportunizar que mais de 175 instituições possam acessar esse material, que de alguma forma vai atingir em torno de 60 mil famílias no semiárido brasileiro. Obrigada pela entrevista. As informações do edital estão no site que aparece na tela. Renata? Obrigada, Patrícia, pelas informações. Arte na rua e democratização da cultura. Artistas brasileiros estão levando os espetáculos para fora dos palcos. E a Fundação Nacional de Artes, a Funarte, apoia esse tipo de iniciativa. Neste fim de semana, a Praça dos Três Poderes, em Brasília, se transformou num verdadeiro teatro. Eles escolheram a Praça dos Três Poderes para fazer arte na rua. Quem passava por ali parou para olhar e se encantou. Tá rolando um teatro aí ao ar livre, essa coisa que eu tive a rolar mais em Brasília aí, cultura do nosso país. Diversão ao ar livre para quem nunca frequentou teatro. Extrapola, ri, brinca, acha engraçado. É muito bom. Em cena, o Grupo Laboratório de Performance Teatro na Rua. Criado há dois anos, o grupo é formado por alunos e professores do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Já fez mais de 100 apresentações e é ganhador do prêmio Funarte Arte na Rua 2011. Circo, dança e teatro. Para incentivar a criatividade dos artistas, a Funarte criou um prêmio de artes cênicas na rua. Atender uma reivindicação da classe, uma reivindicação muito antiga, de dar subsídio e fomento na área do teatro de rua, da dança de rua e do circo em execução na rua. O prêmio tem três categorias. 30 mil reais para espetáculos de rua, 45 mil reais para performances cênicas e para registro da memória de grupos, 60 mil reais. As inscrições desse ano já estão abertas e iniciativas como esta podem concorrer. Ao todo vão ser distribuídos 3 milhões de reais. O grupo laboratório de performance Teatro do Vazio pretende participar novamente. Vai se inscrever com o espetáculo Fale com Ela, Doce como o quê? A peça fala da relação amorosa de um casal. A plateia participa o tempo todo. Viva! Viva! Amei! Estou adorando. Peça muito boa, muito interessante. A surpresa é que cada público ajuda na encenação da peça. E o final é sempre feliz. Amei! 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 As inscrições para o prêmio Arte nas Ruas podem ser feitas pelos Correios até o dia 1º de outubro. Segundo a Funarte, caso a greve dos Correios se prolongue, a data pode ser adiada para o dia 10 de outubro. Todos os detalhes estão na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.